Bom dia, mais uma xícarazinha de café. Que olha, eu não entendo o nosso corpo. Passei a semana toda acordando seis da manhã. Aí hoje que eu posso acordar o quê? Dez horas, acordei seis de novo. Mas é bom que aí depois, quando durante a semana tem que acordar cedo, a gente não sofre, né? Acordei, fui dar uma organizada aqui na casa. Tem que fazer um tour com vocês, né? Pra mostrar. Depois eu vou mostrar pra vocês, tô devendo isso, ó. Aí como aqui é flat, tem arrumação todos os dias, né? Só que aí tem a lava-louça que eu não sei usar, porque eu sou uma jovem senhora e eu nunca tive uma lava-louça. Aí o que eu fiz? Gritei e desestouco. Falei, amiga, help! Me dá uma aula online aí de como que eu uso isso. Aí ela tava me ensinando. Aí vou treinar agora. Mas bem de leve, assim, só um aeróbico. Eu tô um pouco dolorida, assim, nas costas, sabe? Mas o Doutinho já tinha avisado que eu ia ficar. E depois eu vou dar uma desbravada aqui. Vou aproveitar que a Andressa e a Isabel tá aqui no Rio pra que ela conhece mais essa região aqui. Pra ela me mostrar um pouco, pra eu me situar onde eu estou. Comprar mais flores pra deixar a casa bem do meu jeitinho. E amanhã, Ricardo e Mariano vêm, graças a Deus, se tudo der certo, né? Porque, ó, na vida a gente planeja, mas as coisas só acontecem se for da vontade de Deus, né? Mas eu vou aproveitar... Abaixar um pouquinho aqui, Alexa. Vou aproveitar pra fazer um papo-café com vocês. Ainda nesse pensamento de que por mais que a gente planeje algo, as coisas só acontecem se for da vontade de Deus. As nossas vidas, nós temos que ter sabedoria pra entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Só que quando a gente fala em entregar, é entregar de verdade. É acalmar o nosso coração, é deitar a cabeça no travesseiro e ficar em paz. Sabendo que Deus está no comando, está direcionando. E eu falo isso por experiência própria. Eu venho de berço evangélico, né? E eu sempre achei que a minha fé era forte demais. Eu sempre falei que Deus estava no comando de todas as coisas. E o jeito que eu falava, eu até acreditava. Mas quando chegava alguma dificuldade, eu me desesperava. Sabe quando as coisas não estão mais no seu controle? Que parte de Deus, Deus fazer? E eu ficava desesperada, eu não dormia, a ansiedade batia. Até que um dia eu fui no culto. E o apóstolo, usado por Deus, falou pra mim. Não é você que diz que eu estou no comando de todas as coisas? Então por que você não dorme? Então por que você está ansiosa com o dia de amanhã? Eu já te deixei faltar algo? Se eu estou no comando da sua vida, acalma o seu coração. Cadê a sua fé? E eu me senti muito envergonhada na presença do Senhor naquele dia. Mas foi extremamente importante pra mim, pois eu sempre me lembro desse tapa de luva. Porque na vida, na minha vida, como que eu ajo hoje? O que está ao meu alcance, eu faço. Eu vou lá, eu batalho, eu estudo, eu aprendo, eu dou o meu melhor. Mas tem situações nas nossas vidas que não cabe a gente. Que se você já fez tudo o que você poderia fazer e você não tem mais o que fazer, acalma seu coração e entrega nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus não é que, não significa que ele vai fazer o que você quer. Mas ele irá fazer o que é melhor pra você e você tem que ter essa sabedoria de que seja feita a vontade de Deus. Mas quando você fala isso, até na sua oração diária, você tem que acreditar. Então assim, Deus, eu quero que isso aconteça. Mas se for da tua vontade, se não for da tua vontade... E olha, eu não vou falar pra você que é fácil, tá? Porque nós temos um costume muito feio, assim, de ser ansiosas, um pouco controladoras. Principalmente em relação à nossa vida, assim. A gente pega assim um trajetinho e fala, tem que ser assim, 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 assim. E não é assim que acontece não, tá querida? A vida não é assim. E quanto mais controladora formos, mais iremos sofrer. Então, é um exercício diário. Eu sempre nas minhas orações oro e falo assim, Senhor, o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Mas que prevaleça a tua vontade sobre a minha vida. E me dê sabedoria, entendimento e acalma o meu coração. Pra que, se não aconteça o que eu quero, que eu fique calma e tenha sabedoria pra entender que essa é a tua vontade. Finalizando o Papo Café de hoje, falando da palavra do dia que eu postei pra vocês. Que fala, apenas confie no Senhor. E a palavra, ela até pergunta bem assim. Qual é o seu histórico familiar? Porque, independentemente do seu histórico familiar, ele não determina quem é você. Não é porque o seu pai era alcoólatra, viciado. Porque sua mãe não era carinhosa. Não era uma mãe presente. Sua família era desestruturada emocionalmente. Sua vida só será assim, só seguirá o mesmo exemplo, se você quiser. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus quer te ver brilhando, feliz. E sem essas marcas que você tá carregando há tanto tempo. Eu conheço tantas pessoas que Deus dá oportunidade, assim, fala, vai lá, faça diferente. E ela fala, não, porque meu pai era assim, eu também tenho que ser assim. De que adianta Deus ter te escolhido pra ser um vencedor? Se você já determinou pra sua vida, que por causa do seu histórico familiar, eu te convido a quebrar esse círculo vicioso. De levar de geração em geração, essa tristeza, essa solidão. Determine pra sua vida hoje quem você quer ser. Porque se você sabe o que você quer, tudo fica mais fácil. Deixa Deus te usar. Deixa Deus mudar a sua história. E apenas confie. E entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Tá? Amo vocês. Que ela, dorzinha das costas. Mas vou embalhar, que é até bom que solta o músculo aqui. Gente, e a palavra de hoje, ela fala da crença limitante, né? A que eu postei. Ela fala, literalmente, das nossas crenças limitantes. Então, acho que o primeiro passo é a gente identificar quais são elas pra conseguir superá-las. Porque é muito triste não evoluímos, não evoluir, não crescer, por causa de uma crença que nos paralisa. Todo mundo tem uma crença limitante. Então, identifique qual é a sua pra você saber que aquilo está te prejudicando. Eu tinha algumas. Todo mundo tem. Depois eu conto pra vocês quais eram. E como eu consegui superá-las. Daí eu vou malhar. Terrível, gente. Vocês que me aguentem. Eu acho que a pessoa que não me conhece, que chega aqui no meu Instagram e fala, Gente, a bicha é doida.